Oi, amor! Diga! Ei, amor, eu tava olhando isso aqui, né? Queria saber da tua opinião. O que que tu acha disso aqui? Legal! Só isso? Você tá querendo uma opinião? Legal! Você acha que ficaria legal em mim? Sarah, você já teve um décimo, já. Ou eu posso estar enganado, mas se eu não tô enganado, você já fez um desse semelhante. Eu fui esse aqui. Do mesmo jeito, Sarah. Mesma cor. Será que ficaria bonita em mim, hein? Sabe? Tu já tá caçando gasto, Sarah. Meu amor, tô caçando gasto não, meu amor. Só tô perguntando o que que você acha se ficaria bonito em mim. Não tô dizendo pra você gastar, não. Sarah, mas você vai comprar por necessidade? Ou é porque você tá achando bonito? Eu tô falando que eu vou comprar? Não, só tô dizendo. Pô, então pronto. Eu não tô falando que eu vou comprar, não. Eu só tô perguntando o que você acha. Pois é, mas no momento nenhum eu cheguei perguntando e dizendo pra você que eu vou comprar, não. Eu perguntei pra você ver o que você acha. Só isso. Você é que fica botando coisa na sua cabeça. Vou ver o que. Isso aí tá barato também não, viu? Essa mulher agora eu vi. Tudo que ela vê, que acha bonita, ela quer. Claro, mas sim nem tá com necessidade. Mô, 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 mô. Vem aqui. O que foi agora? Olha aqui, mô. Lindo, né? E é o mesmo daquela hora. Oi, amor. Tá em promoção? Quinze reais a menos. E tu acha pouco? É quinze reais, viu? Minha tia, não se luta com isso não, minha tia. Você tá precisando de uma coisa dessa? Não tá. Pra que você fica monitorando uma coisa dessa daí? Eu tô dizendo que eu tô precisando? Daqui a pouco tu vai dizer que eu tô querendo que tu compre também. Eu tô só te mostrando pra ver o que é que tu acha só. Agora eu não posso nem pegar mais nada e ficar mostrando pro meu marido não. Que ele só se empregar, reclamar, é? Pelo amor de Deus, cara. Tu reclama, a gente não pode nem pegar e te mostrar nada. Tá bom, tá bom. Eu vou parar de te mostrar as coisas, eu vou. Deixa. Vou. Põe ali fora. Eu vou te mostrar as coisas. Tu fica com a marizinha. Eu tô indo ali fora. Pois vai, vai. Põe ali fora. Tá bom? Só isso que eu falei dizer. Já que tudo que eu faço pra tu é cobrar, então vai te embora ver. Que acha que a gente não pode mostrar nada pra esse homem da coisa? Eu vou botar logo uma vez por todas as coisas nisso aqui. Mas isso aqui não dá certo não. Só se for um doido que não perceber o que ela tá querendo. Eu fico agoniadinho quando a pessoa fica fazendo os arrudeios. Minha vontade logo é de resolver. Logo fazer logo o livro e pronto. Pega o que eu comprei pra vocês. O que é isso? Pode olhar. Não acredito, amor. Eita! Como foi que tu adivinhou que eu tava querendo um desses? Acho que, amor, conforme a gente vai convivendo com as pessoas, a gente vai aprendendo como é que a cabeça das pessoas funciona. Olha que chique. É por isso que eu te amo. Adivina os pensamentos. Você sabe exatamente o que eu quero, olha. Eu queria tanto esse relógio aqui. Mas, meu amor, você presta alguma coisa boa é saber que você presta atenção na mulher que você tem em casa. Eu não sei como é que você quer um relógio com o outro no braço. Ô, besteira. Obrigado! Obrigado! Ainda bem com a conversa e dizer como é que eu sabia que ela tava querendo. Mas também, depois só faltava ela dizendo que tu vai comprar ou não vai. Enquanto isso, realizando as vontades dela, eu fico no que fico, né? Duro como sempre, né? Sem dinheiro. Ah, meu pai do céu! Ei, essa sacola vai ficar aqui em cima? Não, meu.